Um homem sem chifra é um homem indefeso. É um homem totalmente indefeso, né, velho? Olha, as equipes de Patamo e também de Cote fizeram uma visita lá na Santa Maria, onde eles efetuaram a prisão em flagrante de um indivíduo, de um criminoso, que estava comercializando essa droga que está circulando muito no Distrito Federal, conhecida como Skank, essa super droga. As equipes de Patamo e de Cote, em Santa Maria, surpreenderam um criminoso em uma das vias ali da Santa Maria, quando esse indivíduo estava conversando com outro indivíduo em uma motocicleta de cor vermelha. Os militares de Goiás e do DF chegaram nesse local, surpreenderam esse indivíduo. O indivíduo que estava na motocicleta conseguiu evadir em alta velocidade, não sendo possível realizar a abordagem dele nesse primeiro momento. Mas o indivíduo que estava com a mochila nas costas foi prontamente abordado e no interior da mochila eles encontraram a droga já prensada, embalada, pronta para ser comercializada. Em um bom diálogo com esse indivíduo, os militares do Cote e do Patamo, esse indivíduo conversou ali com os militares e disse que no interior da casa havia mais substâncias entorpecentes. No interior da residência, eles encontraram embaixo de uma pia várias outras peças de maconha, dessa super maconha que também foi recolhida, apreendida. Dinheiro também foi localizado, apreendido, rolos que seriam utilizados para a embalagem dessa droga, além de uma faca recolhida também, todo o material apreendido. Esse indivíduo preso e apresentado na sede da 20ª DP no Gama, Nicole. Olha,